Caralho família, acabei de gravar um monte de vídeo Só que o que? Tava com a câmera virada Mó neurose mano Acabei de mandar uma pá de raspão Nossa, roubou a brisa Vi no lado cooperativo O vídeo deu 8 minutos O bagulho eu vi que tava gravando Só que o bagulho não tava virado Caralho família, se inscreve aí no canal Aí pra ajudar mano Já dá uma força aí mano, o bagulho tá foda Mano, eu tava gravando 8 minutos parça, 8 Os graus tavam a maior chave Parça Interagindo mó legal O bagulho foi foda Na hora que eu fui parar ali pra fazer outro vídeo O bagulho como? Tava gravando, eu tava gravando Só que não tava pegando nada Ai neurose Não tá suave Caralho, roubou Roubou de verdade Não sei se virou depois Depois eu vou ver o vídeo Depois eu vou ver o vídeo Como que vai tá Não sei se eu gravei errado mesmo Na emoção Isso aqui foi foda O bagulho é louco, mano Respeitar, né Molecadinha Molecadinha vida louca Essa ruim aqui é boa pra mandar um grau, hein Caralho, se ativou agora, mano Você é louco, viado Não é pra ter gravado um vídeo O maior chavão Rapaz, moleque Vai tá aprendendo, hein Você é louco, viado Moleque, tá como? Deu umas raspadinhas hoje No parabarro da hora, hein Sabe o que ela tá vendo? Às vezes sobe torto, mano Tá foda Nossa, o maior cheiro de bacalhau Olha o carro do peixe aí na frente Pode até cortar pelo morro, filho Esqueça Acho que eu vou lá na casa do parceiro lá Acho que ele deve tá em casa Minhas mercadorias chegam tudo aqui no morro Que eu compro Tenho que mudar o endereço lá pra casa Tá foda Morrão aqui, ó Que é só bailão, filho Era, né Antes da pandemia Depois da pandemia Os caras brecou Os caras começam logo a ficar aqui No final de semana Neurose Vamos ver se ele tá em goma, né Pra chegar ali Eu vou terminar o vídeo Certo, rapaziada Aí você já se inscreve no canal Já deixa um like Já adianta o trampo Aquele jeitão Fortalece pra ser fortalecido, né Lembra pra ser lembrado, moleque Olha aí, moleque Vai fazer um vídeo agora? Vai fazer um vídeo? Mano, eu vou ficar por aqui, família Tamo junto